A 12ª edição do Festival Internacional de Arsênicas da Bahia, FIAC, foi super intensa, foi muito vibrante, foi com sangue no olho, como a gente definiu o nosso slogan para essa edição. Sangue no olho, porque a gente tem que fazer com a nossa coragem, com tudo que a gente tem, com toda a força que a gente tem, não esmurecer, não desistir, fazer, fazer, fazer ação. Fazer essa peça para mim é muito importante, porque às vezes me falta discurso, numa relação de língua, né? E para mim o espetáculo está numa relação de uma dimensão de linguagem, que eu consigo atravessar mais as pessoas e discutir mais com elas do que num discurso pronto. Esse FIAC, no caso o FIAC 2019, ele está muito transversalizado, isso me agrada bastante. É muito preto, muito feminino, muito LGBTQI+, então ele está bem diverso. E aí eu destaco que em 2019 a gente conseguiu, conquistar muitas coisas, sobretudo uma articulação institucional, tendo, recebendo apoio, obviamente, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que é nosso apoio financeiro desde a primeira edição, além do Goethe, instituto também que absorveu dentro das suas instalações muitas atividades do festival e também residências artísticas, que foi também uma característica dessa edição. A gente teve três residências artísticas com artistas da Inglaterra, através de um patrocínio do British Council, do programa Pontes e Oi Futuro. A potência do encontro entre mulheres no momento atual é imprescindível para essa transformação que a gente está precisando no mundo. A gente precisa criar contextos e circunstâncias em que seja possível estar, produzir, trocar e desse modo criar estratégias de mudança do mundo, estratégias de interferência nas suas obras, estratégias de diálogo com o público, de diálogo entre nós. E também teve um trabalho voltado para a dramaturgia, nova dramaturgia francesa e brasileira, que reúne vários festivais ligados ao núcleo dos festivais internacionais de artes cênicas do Brasil, além do Instituto Francês, como é de Saint-Étienne, que a gente pôde fazer realizar uma leitura dramática. E isso foi uma novidade nessa edição, com tantos trabalhos. De que forma um festival pode contribuir para construir futuros das artes cênicas? Tomando essa questão como referência, nós trabalhamos nas atividades formativas com diferentes eixos. O primeiro deles, a realização de oficinas, abrangendo tanto a linguagem da dança, como do teatro e do circo, oferecendo atividades para crianças, jovens e adultos, que possibilitaram uma iniciativa de formação inicial e de qualificação para pessoas que estão interessadas nas artes cênicas da Bahia. E a ação do MOVE consiste em a gente mover-se na cidade e fazer a cidade mover também. Cada um tem o seu fone de ouvido, a sua playlist, e a gente vai intervindo e criando caminhos na cidade. A gente acabou de apresentar aqui o Gran Finale, acabou de apresentar aqui o Gran Finale no FIAC. E é para a gente muito importante estar aqui, nós como artistas de rua, vivendo num Corre Independente, de chapéu. Estarmos dentro desse circuito de festival é muito importante para a gente. E a gente escolheu arte e arte de rua, né? Que é uma forma de lutar mesmo, assim, diretamente, né? Como linha de frente mesmo, no meio da rua, com o peito aberto, coração aberto, para receber e para doar, né? Nós daremos a incrível morte do trabalhador da cultura. Quem quer ver o trabalhador da cultura sendo enforcado? Gritou! Eita, meu xará! Eu acho que foi uma apresentação muito interessante, porque também para você refletir como são os artistas de hoje em dia, como eles são valorizados. As pessoas pensam que as crianças, assim, não têm tanta... não vão sentir tanto o que os adultos sentem ao ver arte, porque arte é uma forma de expressar as coisas, mas quando eu vou em um museu, quando eu vejo um filme, eu sempre tento olhar entre as entrelinhas. Na mediação cultural, nós investimos em acessibilidade, oportunizando que pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva pudessem ter acesso à programação do festival. E por que eu estou aqui no FIAC, nessa mesa de acessibilidade? É porque é importante perceber a exclusão que o surdo tem. Os ouvintes, eles já tiveram acesso a vários espaços artísticos, a vários locais, e os surdos ainda não. Então, a gente precisa estar nesses espaços de discussões. Então, esse festival, com esse tema de teatro, dança e outras artes, ele tem relação extrema com o corpo. E isso tem a ver com o surdo. A voz do surdo está no corpo, está nesse movimento que é corporal, e o FIAC tem tudo a ver com isso. O Seminário Internacional, na sua sexta edição, também enfatizou essas questões, trazendo um debate sobre mediação e acessibilidade, trazendo um debate também com mulheres negras sobre conversas urgentes, nosso chamado terreiro, que pela terceira edição trouxe cinco intelectuais para discutir temas da atualidade, importantes para a gente construir futuro juntos. Desde muito pequena, eu entendi que eu não era errada, que eu não nasci no corpo errado. O corpo pode ser feminino e não necessariamente ser feminino a partir apenas de ter uma determinada característica biológica. Ou seja, não é somente uma característica biológica que vai definir o que é ser feminino no mundo, porque o ser feminino para todo mundo, tanto biológico quanto de outras possibilidades, é subjetivo. O Brasil é o país em que mais se mata LGBTs no mundo. E são mortes banalizadas, invisibilizadas, questionadas. Por isso, queremos a criminalização da LGBTfobia. O seminário contou também com um encontro de 14 agentes culturais do interior do estado da Bahia, participantes do nosso intercâmbio artístico-cultural em festivais, uma parceria com a FUNSEB. Eu, como artista do interior, me sinto lisonjeada em estar aqui no FIAC, representando a minha cidade, porque Igaporã é uma cidade pequena, de 16 a 17 mil habitantes, que não tem tanta visibilidade nas artes. Eu vim para cá para conhecer e depois levar tudo para lá. É incrível, maravilhoso. É um festival que cria espaços, escava janelas e coloca pessoas em contato com outras que, de repente, alteram suas formas de ser existindo no mundo a partir dessa arte, que é o teatro, a partir desse espaço do artístico. Então, é uma personalidade alquímica. Vários condimentos para fazer um AG1 mais saboroso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.